Essa vai ser uma das reformas mais demoradas que eu já fiz aqui no House Flipper E eu tenho um motivo pra isso E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, hoje eu estou acendendo aqui pra vocês mais um vídeo de House Flipper E hoje a gente vai continuar com a saga dos negócios Isso mesmo pessoal, eu já fiz a sorveteria e hoje eu vou fazer uma cafeteria Mas antes de começar a reforma e começar o tour por esta cafeteria Eu já peço pra vocês, se você gosta de House Flipper, deixe seu like Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber toda vez que tiver vídeos novos Beleza? Então vamos pro tour que eu quero falar pra vocês o que eu vou mudar nessa cafeteria E porque vai ser a reforma mais demorada que eu já fiz Começando aqui a gente já tem o salão de hóspedes Você pode ver que é um tamanho pequeno Vindo pra essa porta a gente tem o banheiro Mais para frente a gente vai ter uma cozinha Para o lado outro banheiro E aqui nós temos um quarto Mas agora eu entendi o modo dessa casa Essa casa foi feita pra ser uma cafeteria e uma casa ao mesmo tempo Então aqui o dono da cafeteria mora aqui atrás Mas eu não quero isso, então a gente vai quebrar tudo Vai quebrar absolutamente tudo que a gente puder hoje Então eu vou começar a vender tudo já Né, porque a mudança vai ser grande Eu quero fazer uma cafeteria no estilo clássico antigo, sabe Ou quero usar clássico moderno Vai ser baseado no estilo clássico com móveis clássicos Mas vai ter um pouco de modernidade no meio Geladeiras, televisões e assim vai Então vamos lá que hoje a reforma vai ser longa e vai ser demorada Depois de uma limpeza completa em toda casa Vendo de tudo Vamos para a parte que eu mais gosto Que é a demolição Isso mesmo pessoal Pra quem sabe, né Aqui era o banheiro Então aqui já não vai ser mais um banheiro Eu tenho um planejamento bem legal pra cá Então bora quebrar as paredes aqui Aí ó, já deu um espaço maior Isso aqui não vai ser mais uma cozinha Não vai ser mais uma cozinha Vai continuar sendo a cozinha Só que agora vai aumentar o espaço Então vai ser bem melhor do que tava Né Aí a gente vai abrir aqui Beleza, quebramos E a gente vai fazer tipo uma divisória aqui Mas eu não quero uma cozinha muito pequena Mas aqui e ali vai ser o novo banheiro do lugar Então a gente vai dividir aqui E pra aumentar a cozinha A gente vai quebrar este banheiro também Vamos quebrar já É a parte que eu mais gosto da demolição aqui no House Pli Porque é a parte que eu acho mais legal Mais divertida Agora vocês podem ver já que mudou Completamente a casa Só tem esse bloco estranho aqui no meio Que não dá pra quebrar Mas tudo bem Aqui eu não planejo fazer muita coisa É apenas o banheiro Então não vai dar pra mudar muita coisa Eu vou deixar aqui o tamanho mesmo Então assim Então pessoal Eu queria uma coisa diferente Como que eu falei Vai ser clássico e moderno E o banheiro Eu não quero deixar muito Não quero deixar clássico Eu vou deixar ele O banheiro normal Com tudo que eu acho normal Tá bom? Para o chão do banheiro Eu vou usar esse ao quadrado Esse ladrilho ao quadrado Eu vou começar pelo banheiro já pessoal Que vai ser uma das coisas menos importantes Mas sabe por que você não começa pelos importantes? Porque Senão eu vou acabar esquecendo o banheiro Do jeito que eu sou Eu vou acabar esquecendo o banheiro Aqui Eita Olha eu Aqui vai ser a parte da cozinha Então Eu queria Ou deixar tudo xadrez Assim ó Lugar todo xadrez Ia ficar legal Ou eu ia deixar só nessa parte da cozinha Que também ia ficar legal Eu peguei uma Eu vou pegar uma imagem do Google E vou deixar para vocês aí no vídeo A imagem que eu vou me inspirar Então eu não sei se eu faço assim Ou se eu deixo tudo de madeira Mas eu vou decidir isso ao longo desse vídeo Beleza? Então Eu vou decidir rapidão E já volto com vocês Quando eu decidir o que eu vou fazer Tá pessoal Eu vou colocar as imagens agora Eu vou estar utilizando Me inspirando nessas imagens E eu vou usar algumas coisas que eu quero Adicionar coisas que eu quero Para não ficar Sabe? Muita cópia Então Aqui no chão Eu vou usar madeira branca Painéis Vamos entrar aqui nos painéis Mas Agora Basta eu achar Eu queria um cubo Assim ó Que bonitinho Que ia ficar Mas eu não sei se ia dar certo Porque eu quero as paredes escuras Um lugar Né Ou eu faço tudo branco Esse é o meu problema Porque eu não faço ideia Como que eu vou fazer Eu faço ideia mais ou menos Mas eu não sei como que eu vou Conseguir reproduzir isso Sabe? Então eu vou usar essa aqui Esse piso aqui Em toda a casa As paredes vai ser uma decisão difícil Porque eu não sei se eu deixo elas brancas Ou eu pinto elas de escuras E isso vai ser uma decisão difícil House Flipper é uma decisão difícil Decorações é uma coisa difícil Mas Ao longo do tempo Você vai testando Vai testando Vai testando E vai vendo o que você acha Que fica melhor Na sua opinião Então É isso que eu vou tentar fazer Os móveis de cozinha Vai ser outra escolha difícil Não vai ser nada fácil Mas né Conseguiremos deixar esse lugar Bonito E com cara de cafeteria Tá bom Tá bom Tá bom Tentei Decidi Tá gravando Tá bom pessoal Olha Eu fiz uma escolha Esse aqui Vai ser usado Do balcão Do balcão da cozinha Então só Eu já tenho um planejamento Na minha mente Eu espero que fique bom Porque se não ficar também Eu vou ficar bem triste Porque Tá sendo difícil a decisão Mas cadê Cadê esse papel de parede bonito Olha o destino Destino Vai ser esse aqui mesmo Olha É um papel de parede clássico Um papel de parede bonito Agora É só deixar de maneira certa Que ele fica legal Nesse cantinho assim mesmo Uma janela Branca Né Ó Agora com uma luzinha diferente Depois eu decido Então eu vou pintar aqui rapidão Colocar as janelas Nos seus exatos lugares E ver o que eu posso fazer Então Já volto com vocês Tá bom Então Rapidão 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 Eu nem decorei o local E já tô achando incrível Como que tá ficando E realmente Meus amigos Ficou O resultado Muito bom Olha isso Que perfeição Aqui a cozinha Essas lâmpadas Este cantinho Aqui é o cantinho Meu favorito Dessa cafeteria Olha esse cantinho Esse é o primeiro tom É a primeira vez Que eu uso esse tom De cor de janelas Aqui eu coloquei Essa janela Falando pra turma Que está passando lá fora Ver aqui dentro Como ficou E vamos direto Pra decoração Que eu tenho Bastante ideia Muito, muito boa Balcões Eu vou usar este aqui Que é o Dignidade Esse armário Eu realmente Acho ele muito bonito E eu acho que vai Vai combinar super bem Com a cafeteria Então a gente Vai usar eles Aí a gente Pega Aqui ó Agora só deixa Tem que deixar ele Bem centralizadinho Assim Aí pega mais um Desse aqui Diferentão Coloca ele aqui Assim Espero Espero que não Fica muito grande Tá Quando eu falei Do negócio De decisão Eu realmente Não estava mentindo O balcão Ficou assim Tem um espacinho Pra turma entrar E o que eu planejava Eu não planejava Ter essas duas Paredes aqui Separando Mas Eu tive que fazer isso Porque Esse armário Esses armários Se estendiam até aqui E é muito armário Então não fazia sentido Então aqui Eu vou colocar A pia As pias Porque não dá Pra ter só uma pia Numa cafeteria Dessa altura Deste patamar Então a gente Vai colocar Uma Pia Bem aqui E eu quero Colocar outra aqui Duas pias Estão ótimas Eu acho Que não tem necessidade De ter mais De duas Mas eu não quero Deixar desenalinhado Então a gente Vai pegar aqui Vai puxar Essa aqui Pro lado Um pouco Aí a gente Puxa essa aqui Mais um pouco Ou talvez Eu possa fazer Isso aqui Se caber Mais um A gente pega aqui Deixa encostadinho Na parede Deixa bonitinho Mas não O que eu planejava Não ia dar certo Colocar mais uma Coisinha aqui Mas não vai dar Então meus planos Foram interrompidos Mas não tem problema Pessoal A gente vai dar Fazer o que Que pode aqui Colocar tudo Que eu consegui Colocar E realmente Eu tô curtindo Bastante o resultado De como está Ficando Então Eu vou terminar aqui A decoração De todo esse lugar De tudo E eu já volto Pra vocês Pra mostrar o resultado Tá bom Então Fica aí Que eu já volto Tá Quando eu falei Que isso Que essa cafeteria Ia ser uma das reformas Mais demoradas Que eu já fiz Eu não estava mentindo Eu levei duas horas Pra terminar a decoração De tão difícil Que foi E o resultado Vai te surpreender E Eu sei Eu já peço Que esse resultado Vai valer o seu like Porque esse resultado Ficou incrível Então Em 3 2 1 Olha pessoal Quando eu falei Que eu queria Um clássico moderno Eu estava falando Disso Disso Daquilo 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 Disso Dessas coisas Pessoal As coisas Que deixam Mais segura Hoje em dia Então Isso É uma cafeteria Moderna Uma cafeteria Clássica Moderna Eu não sei Se tem um nome Pra isso Mas pra mim É clássica Moderna As cadeiras São da nova tradição Eu realmente Achei incrível O resultado Final Esse cantinho É um dos meus Preferidos Até agora Eu coloquei Uma lousinha Aqui Escrito Café Só que em inglês Com uma xicarezinha Saindo fumaça Eu sou um ótimo desenhista Como pode ver Ficou incrível Eu gostei bastante Nessa cafeteria Cabe bastante pessoas Vemos aqui Façamos o pedido Essa parede estava vazia Então eu coloquei Quadros antigos Aqui Coloquei Três máquinas De café expresso Uma máquina De cápsula Uma torradeira Aqui Um relógio antigo Da nova atualização Também Essas xícaras Aqui também Esses copos Os sacos De café Vindo pra cá A gente tem O forno Lava louças Micro-ondas Tábua Geladeiras Ficou incrível O resultado Dessa cafeteria Eu realmente Gostei muito De como ficou E aqui O banheiro Esse banheiro Também Invertido As portas Mas depois Eu mudo isso Entrando aqui O banheiro É para feminino Masculino Temos aqui As seis pias Entrando aqui Temos os divisórios Temos os mictórios Aqui temos um vaso sanitário E outro vaso sanitário Este banheiro Também O espaço Foi bem reaproveitado Eu curti muito O resultado do banheiro Eu curti muito O resultado Dessa cafeteria Eu espero mesmo Que vocês também Tenham gostado bastante Porque Pra quem não sabe Eu já fiz uma cafeteria Antes aqui no House Flipper Quando o House Flipper Lançou mais ou menos E hoje Eu percebi Como que eu Superei aquela Porque isso aqui Ficou incrível Essa cafeteria Que eu fiz Está valendo agora 515 mil E eu comprei Ela Comprei esse lugar Por 296 mil Então eu tive um lucro Muito alto E eu realmente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado mesmo A quem curtiu o vídeo Assistiu até aqui E é isso E é assim que eu me despeço de vocês Até mais Falou E Fui E E aí